Nas festas de fim de ano, as luzes são presentes nas casas, imóveis comerciais, escolas e até hospitais. As luzes estão no pisca-pisca, no presépio, na vela e na árvore de Natal. Os enfeites iluminados são presentes na ornamentação natalina. E o pisca-pisca é o artigo que não pode faltar. As vendas desse artigo natalino já estão acima da média em Parauapebas e boa parte dos consumidores não levam em conta a segurança no momento da compra. Por isso, a Equatorial Energia Pará faz um alerta no que se refere à segurança na hora de escolher e instalar equipamentos que podem causar acidentes graves e até fatais. Festas de final de ano chegando, é muito comum a gente procurar por aqueles produtos que foram utilizados nas festas anteriores justamente para reutilizá-los. Então, aqui a gente deixa uma dica muito importante dos riscos e perigos associados à energia elétrica para que você não tenha nenhuma surpresa. Então, se você tem aquele material que foi utilizado em anos anteriores e que, por exemplo, você vai utilizar fazendo várias emendas daquele famoso jogo de luz para ornamentar a fachada da sua casa ou a parte interna da sua residência. Só em 2019, segundo os dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Abracopel, o estado do Pará liderou o índice de acidentes fatais por choques elétricos na região norte do país, com 27 vítimas no total. No ranking nacional, o Pará ocupa o décimo lugar. Ainda de acordo com o Anuário da Abracopel, 90% dos acidentes com morte ocorrem em ambientes residenciais e a maioria dos casos se dá por falta de conhecimento, distração ou até descasos na hora do manuseio dos enfeites. É de fundamental importância comprar produtos que seguem as recomendações do Inmetro e sempre ficar atento na instalação dos enfeites. É importante também a presença de um técnico habilitado na hora de realizar as decorações. A gente chama a atenção para que você tenha o máximo de cuidado justamente para evitar qualquer acidente no sentido de uma conexão mal feita pode ocasionar, por exemplo, um superaquecimento. Esse superaquecimento pode gerar um curto-circuito e você pode ter problemas na hora da sua decoração. Então, nós orientamos que se busque a ajuda de um profissional que possa auxiliar nessas conexões justamente para que você não tenha nenhum problema. Veja alguns cuidados essenciais. As ligações dos enfeites devem ficar longe do alcance das crianças e de ornamentação como cortinas, tapetes ou móveis de MDF. Em ambientes externos, deve-se atentar para as cercas, grades ou qualquer parte metálica. Artigos decorativos não devem ser instalados próximos aos portes ou fios da rede elétrica. Emendas e conexões mal feitas devem ser evitadas ao máximo, pois os fios não devem ter seu isolamento, a capa protetora rompido ou conexões e emendas com folga. Na hora de reutilizar enfeites, é importante conferir a integridade do condutor de energia, o fio. Não deixar os fios no chão, onde há circulação de pessoas, veículos e animais. Outro ponto também que deve ser levado em consideração são as famosas conexões que são utilizadas. Para quando você, por exemplo, utiliza um beijamin ou uma extensão e você acaba fazendo várias conexões. Nós chamamos a atenção para esse ponto porque você pode ter um superaquecimento, esse superaquecimento pode gerar um curto-circuito, esse curto-circuito em algumas vezes pode estar ocasionando um incêndio. e nós sabemos que essa época do ano que nós queremos com as decorações é trazer alegria, trazer felicidade e eu tenho certeza que nós não queremos ter problemas, não queremos ocasionar acidentes.